Em 2013 a gente deseja mais M pra você. M de muito mais felicidade, de muito mais saúde, de muito mais harmonia, de muito mais sucesso. E a gente vai continuar trabalhando para fazer sua vida sempre melhor. M Dias Supermercado. Muito melhor, muito mais barato. A missa de sétimo dia de morte de Álvaro Ginani reuniu amigos e familiares do bancário, que morreu aos 48 anos de idade, no último dia 29 de dezembro, vítima de parada cardiorrespiratória, provocada por uma embolia pulmonar. Álvaro tinha feito uma cirurgia de apendicite e morreu no Hospital Regional de Curras Novos, num dia em que recebeu alta e se preparava para voltar para casa. Segundo a família, recentemente ele estava de licença do trabalho, por causa de problemas relacionados ao estresse. Álvaro era conhecido em parelhas porque era um dos funcionários mais antigos da agência do Banco do Brasil na cidade. Estava há 26 anos na empresa. Álvaro era irmão do locutor e empresário Francis Milton Ginani e do assessor da prefeitura, Mardonio Ginani. Ele era casado e deixou três filhos.